Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui antes. Eu quero ver qual que seria meu elo no LOL. Vamos lá. Beleza, ptquiz.com. Faz aí também, Denon, o seu. Quando der. Qual seria seu elo no LOL? Tem do ferro até o desafiante. Se você estivesse perdendo a lane, o que você faz? Jogo safe, tento farmar. Tento dar a win no neutralizado dele, mesmo que ele esteja dois níveis acima. Isso aqui é o Denon. Fico enchendo o saco do jungle pra ele gankar, mesmo que ele ainda esteja fraco. Outro. Bom, eu sempre jogo safe e tento farmar. Se seu time estiver ganhando, o que você faz? Luto toda hora, porque sei que tô forte. Dou pressão pro jungler fazer o objetivo. Eu fico safe só frisando. Qual a sua média de farm em 20 minutos, sem mais? Ah, não, não mente. Não mente. Não mente. Você tá mentindo. Dá pra você... Você tá mentindo. Não tô mentindo não, velho. Tá mentindo. Não tô mentindo não, velho. Não, tá mentindo. Vamos lá, marcamos um Ace. O que nós fazemos? Nota, Ace aos 30 minutos, 40 segundos morto. Dou o B pra fazer item. Faço. Não tenho a tecla aqui. Ah, eu faço. O Baron e dou o B. Se já tiver Baron, vou prender. Pera aí, faço o Baron e dou o B, beleza. E fico farmando na lane. Se o Ace, eu faço o Baron, velho. Sou o mid. Ok, eu sou o mid. Realmente, nota 10 da equipe. Sou o mid. Top e jungler no arauto. Vejo que meu mid sumiu. O que eu faço? Pera aí. Eu sou o mid. Meu top e o jungler estão no arauto. O mid inimigo sumiu. O que você faz? Mas é o meu top jungler no arauto? É. Top jungler no arauto e o seu mid sumiu. O que você faz? Eu vou falar a verdade. Eu fico farmando na lane, velho. Por que você fica farmando na lane, cara? Fala pra mim. Se o mid sumiu. O que ele foi fazer, guardados? Ele foi lá atrapalhar por rodar alto. Você tem que ir com o seu mid. Cara, mas eu penso diferente, cara. Por isso que você é ferro 2. Então vamos refazer aqui agora. Vamos lá, chat. Se você estiver perdendo a lane, o que você faz? Vocês que me assistem muito, o que eu faço quando eu estou perdendo a lane? Eu não vou falar nada. As quatro opções aqui. Manda aí. Três. Fico enchendo o saco do jungler para engancar. Tá bom, vamos lá. Dois. Se seu time estiver ganhando, o que você faz? Luto toda hora? Porque sei que estou forte. Luta toda hora. Dou pressão porque o jungler fazer o objetivo ou eu fico safe só frisando? Tá, um. Você luta toda hora. Qual a minha média de farm em 20 minutos? Não mintam! Vocês estão assistindo minha live todo dia. Não mente, velho. O problema é que 50 menos é foda, né? Mas você faz quase 100. É. Mas é menos que 100, não é 100 mais. Não farmo, só luto, dá mais gold. Ah, vai se foder, cheque. Isso é mentira. Eu não fico lutando. Eu sou o cara mais passivo. Eu não sou, D, não. Aí é troll. É ou não é? Não. Não, você é passivo, é verdade. Não fico lutando toda hora, velho. Eu fico lutando. Eu não fico lutando toda hora. Isso é D, não. Eu vou na de vocês, então. Entre 1 e 3. 1 e 3. Qual é? 1. Beleza. Tá bom, guys. Marcamos um Ace. O que nós fazemos? Nota. Ace aos 30 minutos. 40 segundos morto. Eu dou B pra fazer item? Não faço. Faço baron e dou B? Ou fico farmando na lane? Eu não dou B pra fazer item. Porque vocês ficam falando o tempo todo pra comprar item. Parem de ser bipolar. É, não. Você faz baron e dá B. Isso é o que faz mesmo. É o que mais acontece aqui. Sou mid. Top e jungler no arauto. Vejo que meu mid sumiu. O que eu faço? Agora eu deixo com vocês aqui. 1, 2 ou 3. Vou ajudar no arauto? Você fica farmando na lane. Vou ficar farmando na lane ou vou dar B pra fechar item? Isso daqui é fácil. Isso daqui é fácil. Você fica farmando na lane, é. Ferro. Caralho, olha. Que perfeição, velho. Pô, alguém me manda esse quiz aí, mano. Manda o link pra mim, por favor. Vamos lá, iniciar o quiz. Você tiver perdendo a lane, o que você faz? Joga o safe, tenta farmar. Você tiver ganhando, o que você faz? Eu dou pressão pro jungle. Gosto de fazer objetivo. Qual sua med farm em 20 minutos? Sem mais. Mas conseguiu, o que eu vou fazer? Nossa, aí se tem treinamento, eu dou B. Eu faço item, faço o barro e dou B. Segunda. Sou mid, top de jungler no arauto. Vejo que meu mid sumiu, o que eu faço? Vou ajudar no arauto. Desafiante. Caralho, o maluco é brabo. Mas aí que tá. O problema dessas respostas é que o que você deveria fazer e o que você faz na emoção. O meu problema é a emoção. Estou pensando em voltar. É um papo muito legal. Mandou um live pix, falou Gordo, minha ex pediu pra voltar, mas ela me treinou duas vezes. Merece uma terceira chance? Eu estou pensando em voltar. Opa! Com certeza! Você vai ser o corno do caralho, filho da puta! Corno manso! Seu merda! Aproveita e arranca suas bolas no caminho, cara. Você não usa elas pra nada. Amassa elas, mano. Com o bagulho de amassar nozes. Nuts. É. Pelo menos você vai ganhar uns views no TikTok. No jeito. Mano, eu acho que ele podia deixar a terceira vez pra pedir uma música no Fantástico, velho. Com certeza! Meninas do chat. Ele volta pra ela? Pra ela dar a terceira chance? Pode ser que ela não é. Pode ser que ela não é. Aqui acabou. Trolou total. Aí, ó. A Noturna falou que sim. A Julua falou que não. Impossível acontecer de novo na terceira vez. O Victor falou. Me passa o wax dela. O Kinect falou. A Emelina me falou. Depende. Se ele não liga de ser traído e gosta dela, manda bala. O Zé Cavaleiro lá fala. Vai lá, seu corno! Vai lá! Vai lá, seu corno! Deathmort falou que na terceira dá bom. Se ele não quiser, eu quero. O Felipe disse isso. A Teteia falou. Era uma vez o amor próprio. A Sora de Coreita falou. Não gostei do seu posicionamento. Volta toda... Ah, não entendi o que eu falei isso. Volta e me manda o número pra ver as intenções dela. Boa, é verdade. Testar, né? Um homem sem chifres é um homem indefeso. Vai pra cima, Doc. Madeira nela. Que isso, Lula Mousco? Salve Jean-Frey Willis. O cara tá te chamando Jean-Frey Willis. Você não parece Jean-Frey Willis, guys. Ele é um esquerdomacho, mas não é o Jean-Frey Willis. Esquerdomacho, cara. Esquerdomacho, caralho, porra. Olha que essa porra, mano. Esquerdomacho, filho. Vale a verdade, meu Cousas. Cara, olha só. Deixa eu te explicar. O bagulho é o seguinte, mano. Eu pintei a unha de preto, tá ligado? Eu não devia, sabe? Mas eu vou falar. Eu pintei a unha de preto porque eu comecei a tocar violão e tá gastando muito a minha unha, tá vendo? Aí eu pintei pra proteger ela mais, entendeu? Pra ficar mais dura a unha, pra eu tocar mais. Olha como é que tá minhas unhas, tá vendo? Só que o que acontece? Eu ia pintar só duas unhas? Três unhas que eu uso pra tocar? Eu pintei todas? É pra fortalecer a unha, mano. Pra tocar violão, velho. Não, passei base, pintei de preto e passei base, mano. Tá ligado, ficou fortão na unha, mano. Eu tenho que fazer de novo, ó. Pô, mano, mas eu tô falando, cara. Se você não quer acreditar, velho, foda-se, meu parceiro. Foda-se, cara. Foda-se, parceiro! Se eu quiser pintar o meu cu de preto com ele arrombado! Mas ele já não é escuro? Puta que pariu! Pior que não, meu cu não é escuro, não, cara. Eu tenho a pele rosinha, mano. Eu com rosa? Eu tenho os tênis com rosa, meu cozas! Tenho, mano. A ponta da minha pista é rosinha, velho. Todo respeito. Quem que a gente foca? Soraka ou as hélices? Soraka. Soraka, porque ela cura usando vida. Se ela ficar sem vida, ela não cura. Passou no quiz. Mano, Gordo, por favor, me ajuda. Fica na lateral dos bichos, obrigado. Decoce, hein, mano. Ah, vixi, velho. Ah, volta depois também. Gordo, que se eu comeria o bombonço peludo do Denono pelo sem capa. Vocês são muito bobo, caralho. Do nada, mano. Vocês são muito bobo. Deixa eu armar, mano. Não faz as suas perguntas, não, mano. Qual que é a pergunta? Faz pra mim? Não tenho nem coragem, mano, de falar. Não quero nem pensar nisso, mano. Nossa, chorando, mano. Você é louco. Sai fora, coisa. Nossa, tá quase morta ali a Soraka. Foi você? Uhum. Toma. Nossa! Tiveram que usar o curar. Oi. O parceiro do Romano. Ah, olha que chegou. O jungle é fofo. Oh, eu sou o jungle é fofo. Oh, meu nome é fofo. Eu sou o jungle é fofo. Uhum. Ó, ela maluma não é isso? Ó, aqui. Mas que eu tô caindo, eu não vi que eu tô acertando essa vida. Volta lá, eu mato ele. É uma vida dessa porra. Oh, porra! Falei, porra! Caralho, tu tá jogando muito Kuzas. Merda. Porra! Porra, caralho! Vai, vai, vai para o seu filme. 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 Medo não. Porra, né? Mano! Chupa, atalho! Pratinha cansada! Uou, 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 uou! Miaou! Faz o meau! Caralho, dá pra comprar um apartamento aqui, truta! Caralho, precisaram drag! Puta, fudeu, 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 fudeu! Puta, fudeu, 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 fudeu! Tá vendo, Cidade aí? Vai lá, vai lá, vai lá! Tô cut! Mula! Porra, caralho! Foda-se que cê tá com o cut, man! Mano, eu não vi que cê tá sem vida, foi uma... Essa é a sua parte de ansiedade que cê tem... Calma, 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 calma! Cadê a ajuda do time, tá ligado? Calma, calma. Cadê? Cadê a ajuda do time? Cadê a ajuda do time? Cadê a ajuda do time? Para de ser ansioso, velho. Abraça a torre. Cadê a ajuda do time? Cadê a ajuda do time? Cadê a ajuda do time? Tem o time? Não tenho, não. Caralho, jungler fofo, matou! Tchau, tchau! Ah, nem fodendo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Mas é muito tabacinho! Mano, os cara não sai daqui! Dá pra matar todo mundo! Fofo! Ó, tá vindo, tá vindo! Mano, para de falar que dá pra matar todo mundo, seu desgraçado! Não dá! Não dá! Não dá! A porra do Caim entra, velho! Não é pra você ir, velho! Fica safe, cara! Quem falou pra você ir? Você tá louco? Entrei aqui, velho! Você, seu roubado! Me deixa em paz, mano! Nossa, você tá maluquinho, filho! Olha aí, ó! Olha esse cara, velho! Que doença, velho! Vai, trouxa! Toma! Vai, vai! Toma! Vem os três! O que que eu falei? O que que eu falei? Puta que pariu! O que que eu falei de qualidade? Eu vou te ver, cara! Eu vou te ver, cara! Traz, traz, guarda! Volta, volta, volta! Mano, cadê o Shimin? Cadê o Shimin? Que demora, porra, de Angle Fofo, mano! Deleta essa porra desse personagem que tá aqui, velho! Mano, eu tô falando, volta, cara! Você tá malucão aí, filho! Mano, eu vou fazer qual tá, como já tinha três atrás, eu tenho que levar um ainda, pelo menos, velho! Esse cara tá vindo, cara! Pra fazer um dragão, tava? Não sei, velho. Não tenho três olhos, tenho quatro. Vai, Corinthians! Meu Deus! Meu Deus! Miau! Miau! Eu carrego qualquer idiota. Pode botar aí. Vamos guardar a sua platina, mano? Bora! Onde estão as críticas? Você vê como o suporte é underappreciated, né, mano? Ninguém me deu o GG, velho. Ninguém deu lá o likezinho em mim, velho. Eles não percebem, mano. Eu dei, eu dei. Não, os outros, tá ligado? O time não entendeu o que aconteceu. Ué! O que aconteceu aqui, mano? Habilidades. Ó! Segunda partida, hein! Ó! 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 Tem jeito, cara! Ó! Ó! Ó!